nosso curso de inglês jurídico será 100% em língua inglesa então veja você que é advogado profissional do direito que já estudou inglês antes e quer só aprimorar para conhecer como funciona a linguagem o discurso jurídico da common law você tem que fazer o nosso curso é um curso bastante interessante com quatro módulos na lawyers and the law the lawsuit contract law e a new legalese é uma idéia o último módulo ele se dedica a ensinar os alunos a como escrever e digir os seus próprios documentos em inglês e os seus ireios vai ser bem interessante ok é legal